Bem, gente, eu tenho duas datas de aniversário, para começar falando um pouco isso, parecido até com a história de Lula. Eu, na verdade, nasci no dia 11 de março, mas os meus pais não tinham dinheiro, então eu fiquei como 26 de abril. Então, eu faço em casa o 11 de março, que ninguém sabe, e lá faço o 26 de abril, que é a data oficial. E isso é muito interessante, porque eu tenho uma história meio difícil, assim, como criança e minha mãe, quando eu nasci, eu nasci fora do casamento da minha mãe, aquela confusão toda. E aí, então, ela escolheu esse nome de Benedita, porque dizia que, naquela época, minha mãe era um bandista, aquela sincretismo, católica, bandista, aquela coisa, e dizia que era para São Benedito me proteger. Então, botou o nome de Benedita. Mas a família inteira me chama de Ditinha, ou Dita ou Ditinha. Ficou Dita, Ditinha, Dita, Ditinha. Então, quando, às vezes, as pessoas olham assim e veem alguém da família me chamando, ou Dita, para cá, Dita, para lá, eu disse, não, eu explico, gente, olha, para casa eu sou a Dita, para fora eu sou Benedita. Então, essa é um pouquinho do nascimento da Benedita. Então, eu nasci no meio de uma confusão tremenda. Minha mãe, naquela época, estava morando na Praia do Pinto e já estava se mudando para o Chapéu Mangueira, que é onde eu morei 57 anos da minha vida. E ali nós aprendemos, em casa, com nossos pais, que eles gostavam muito de política. E eles eram getulistas até no outro dia. E era interessante, porque eles falavam do Getúlio, mas tinha uma coisa na família que era muito legal, que era o fato do... Você vai perguntar depois, você vai saber por que eu disse que eu sou uma filha fora do casamento, que eu sou filha do José e do João, mas depois eu explico. Então, minha mãe, casada com o José, o José que pensava que era meu pai, então, eles eram assim, católicos, umbandistas, tudo junto. E gostavam muito de política, muito, muito. Eles viviam envolvidos lá com aquela coisa. E foi... Minha mãe era parteira e ela era umbandista, então ela tinha um centro de umbanda. E isso fez com que nós nos aproximássemos muito cedo das questões sociais do vizinho, da vizinha, aquela coisa, tem que dividir isso, aquilo e acolá. E ela botava a gente para ficar fazendo campanhas. Eu tenho ainda, na minha cabeça, muitas musiquinhas de campanhas antigas que ela fazia, mas todo mundo tinha que ter aquele foto do Getúlio Vargas pendurado na favela, toda a favela era assim, retrato do veinho na parede. Era a campanha que se fazia. Então, eu fui ali, vendo minha mãe se envolvendo, eu fui envolvendo também. Quando minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos, aí eu fui me envolvendo na comunidade também, sempre bem envolvida. Então, eu fazia parte do comitê de favelas, porque na época era proibido fazer essa coisa de... Comitê, associação, era subversivo. Então, o comitê era uma coisa que as assistentes sociais tinham controle, dava aquelas assistências. E, naquela época, o Partido Comunista atuava muito nas comunidades, junto aos trabalhadores. Então, eles sempre estavam no controle das comunidades. E eu, como tantas outras meninas que não tiveram oportunidade, minha mãe tem 15 filhos, e eu fui a única que completei o ensino, porque eu sou a única das filhas e dos filhos de minha mãe que tem curso superior. Os outros não conseguiram alcançar. E, por isso, eu também... Minha mãe investia psicologicamente em mim. Você tem que estudar, você tem que ter... E ela tinha essa coisa de negro tem que ter brilho, você tem... Ela não dizia brilho. Negro tem que ter brilho. Depois, eu achei que ela tinha razão. Não era brilho que o negro tinha que ter. Negro tinha que ter brilho mesmo, brilhando. Então, ela dizia isso, e a gente tinha que estudar, tinha que estudar para não ser igual a ela, para não ser igual o meu pai. E aí, fui me envolvendo na comunidade, nas coisas da comunidade. Depois, conheci Paulo Freire. Aí, conheci o método Paulo Freire. E trabalhei muito nesse método Paulo Freire na comunidade. E, num período ruim, no período de 64, onde a gente não tinha muita liberdade, não tinha muita, não tinha nenhuma. Na comunidade, tinha toque de recolher, e você não podia fazer casa de alvenaria, eles derrubavam. Você não podia ter uma discussão dentro de casa que era motivo para o exército vir derrubar a sua casa, não importava para onde você ia. Quer dizer, a gente teve esses períodos. Quando vieram falar do PT, que estavam pensando na criação de um partido político, aí eu já estava cansada. E eu falei, ah, eu não vou, não. Esses políticos só querem para eles. A gente, quando precisa, não acha ninguém. A gente fica pedindo voto para eles. Aquela coisa que ainda hoje existe. Muito desiludida. E aquela coisa de passar para você, que você é incapaz culturalmente. Você é pobre, você é preto, você é do morro, você é da favela, você é ignorante. Então, como é que você... Isso daqui não é para vocês. Vocês podem nos apoiar, que a gente vai ajudar vocês. Então, assistir coisas incríveis feitas por político na comunidade. Até de colocar uma bica. Hoje, amanhã, ganhava a eleição, mandava retirar aquela bica. Um negócio impressionante. Mas, insistiram, insistiram comigo, o pessoal que estava trabalhando na comunidade. Insistiram, insistiram. Falei, tá bom, eu vou nessa reunião. Mas, não vou. E eu tinha lá na comunidade, tinha muita organização, na verdade, comunitária. Passava muito pelas lideranças comunistas. A Antigona, do Percebão. Então, aí eles diziam para mim, Pô, você está indo para esse negócio? Você está indo? Isso aí não vai dar em nada? Isso aí é um trampolim para o Lula? Para o Lula ser candidato? E a gente não? E tudo mais? E não sei o quê? Mas, mulher, essa mulher é um pouco... Aí eu dizia para a diretoria lá do comitê, Ah, não, eu vou, eu quero ir. Trabalhava com as mulheres na comunidade, aquela coisa, e eu fui. Fui a São Paulo. Aí eu conheci Lula de perto. Fiquei, não fui sozinha, chamei dois companheiros para ir, duas lideranças comunitárias, que uma depois eu casei com ele, mas isso é outra história. E aí eu fui e ouvi aquela gente toda falando. Aí vi lá, vi Frei Beto, vi um montão de gente lá. Aí eu voltei com a impressão seguinte, mas se olha a intenção, se é partido dos trabalhadores, por que eu vi aquela gente toda lá? Tinha estudante, tinha intelectual, tinha um monte de coisa. E eu não tinha... Até então, a gente só aprendeu a votar nos outros. Não participava de nenhuma discussão do ponto de vista teórico de construção partidária. A gente via, eles iam fazer aquelas reuniões na comunidade, como ainda fazem, mas era só chamar aquela coisa e ir embora. E eu vinha despontando na comunidade como uma liderança, que eu nem gosto de falar isso, que liderança. Mas, porque eu tinha uma letra bonita, segundo o machismo, então, eu só podia ser secretária. Então, só me botavam para ser secretária. E eu, com aquilo, como secretária, eu organizava as mulheres, porque era proibido a mulher votar, era proibido a mulher... Era proibido tudo para as mulheres, até porque o estatuto, eu comitei depois para a sua associação, era do estatuto comercial. Como é que o estatuto comercial vai poder servir para uma favela? Não vai, você vai ter aquela coisa. Então, eu tinha dentro de mim que precisava mesmo ter alguma coisa que a gente pudesse, sei lá, acreditar. Aí eu fui lá, vim com aquela coisa, muita gente botando na cabeça, esse é divisão, vai dividir, é um partido que veio para dividir, não veio para somar. Eu fiquei, fiquei pensando, eu disse, não, eu vou, eu vou, eu vou. Aí tive muita gente que foi conversar comigo, Benedita, você é uma liderança, anda pelas favelas todas, você podia ajudar na construção do PT. E aí eu comecei pelas mulheres, vamos embora, porque a gente vai entrar no partido, e esse partido a gente vai ter vez, e a gente vai ter voz. E era uma coisa. Aí saí, aí fiquei conhecendo mais, aí o Lula também depois, eu quero conhecer essa Benedita, que falam tanto lá do Rio de Janeiro, uma liderança comunitária. Aí passamos, estive na casa de Lula, Lula com aquela famosa sopa dele. Aí comecei, gostei demais de Marisa, e comecei a ter uma conversa tão, eu acho que é aquela, o Lula é aquele personagem que toda liderança gostaria de ser, sabe? E ele é mais do que isso, mais do que um político. O Lula é muito companheiro, sabe? ele consegue te convencer das coisas, de uma forma, me botava em cada fria, que eu te contava. E eu comecei, me apaixonei, me apaixonei, eu digo, se eu não vou acreditar no Lula, quem é que vai acreditar? Eu sou favelada, não, eu vou ajudar esse partido aqui, eu vou ajudar esse partido. Aí saía, a gente vai ter vez em voz, as pessoas, como os homens estavam muito mais duros, aí eu botei uma mulherada imensa no partido, saí pela comunidade, aí a gente fazia aqueles discursos, aí depois, quando os intelectuais, os teóricos do PT, viu que estava crescendo aquilo, e que as pessoas tinham que ter um partido de massa, mas não tanto, tem aquele cuidado, aquele trato, aí começamos a fazer os núcleos e as discussões das comunidades. Aí a gente chamava o pessoal, o pessoal vinha, aí eles falavam, 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 aí quando eu falo eles, o pessoal dizia, eles, que aí eu digo, olha, os teóricos do PT, aí vinha e falava, 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 aí daqui a pouco ninguém entendia nada, nem eu, mas aí depois, poucas pessoas começavam a levantar. Olha, nós estamos com vocês, nós estamos com o PT, o partido dos trabalhadores, mas a gente tem que acordar cedo, que a gente tem que botar a lata na, a lata d'água, para encher na fila, de madrugada, o outro tinha que entregar pão, o outro tinha que, só sei que todo mundo tinha que trabalhar, ninguém aguentava aquelas reuniões, que não tinha hora para acabar. Eu aguentava um pouco mais, porque eu sou evangélica, e estava acostumada a ir para a vigília, então, põe-se à noite orando, eu acho que eu aguentava um pouco mais, mas os outros aí, tá, tá bem, então até a próxima, até a próxima, e não acontecia nada. e eu ficava ouvindo o que Lula falava, eu só acompanhava o Lula, aí eu via o Lula ir para lá, e o Lula começou a me convidar também, para dar um giro com ele, inventou essa, inventou não, foi uma coisa fantástica, essa história da caravana, e eu fui naquelas primeiras caravanas do Lula, o Lula pelo Nordeste, aí você nem não se mete com a Benedita, porque agora ela só é PT, ela só é PT para lá, PT para cá, aí chegou as eleições, chegaram as eleições, a gente tinha que filiar, filiamos o suficiente, agora tem que sair os candidatos. Aí eu falei, bom, então vamos reunir, o meu negócio era comunidade, vamos reunir toda a comunidade, e a gente vai fazer a campanha. Aí reunimos a comunidade, aí quem é que vai ser agora candidato, porque tem que ter candidato, os mais teóricos, vão ser deputado estadual, e deputado federal, e os menos teóricos, que éramos nós, aí eu disse, eu até brincava, nós somos covarradas, vamos lá, porque a gente, a gente, vamos sair de vereador, aí ela incentivava, vamos vereadores, vereadoras, vamos sair, mais uma vez, os homens, né, a mulherada foi, que foi, aí acharam de me escolher, ai gente, eu falava assim, mas eu, ninguém me conhece, quem é que vai votar em mim, só o povo da favela, aí eu achava o seguinte, quem é que vai votar em mim, se eu sou igual a eles, eu não tenho água, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, igual a eles, e as pessoas votam para as pessoas, resolver as coisas, como é que eu vou, não, eu não, 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 eu não, eu não vou, mas aí a mulherada juntou e disse, não, vai ser você a nossa candidata, teve outras, Juliano Batista, outras, mas, aí, candidata, meu Deus, eu sou candidata, e eu, já fazia campanha antes, pelo MDB, né, porque era só existir a área e MDB, aí eu tinha aquela intimidade com aquele povo todo lá do MDB, e aí, teve o Eudes, né, que o Eudes veio para o PT, o Ayrton, a Beth, Beth Mendes, e no Rio, a gente tinha o, o Liste, Lúcia Ruda, aquela classe média, né, e que, tinha também, na sua teoria, que, tinha que ter gente da base, né, então, tá, todo mundo resolveu, Benedito é candidata, aí, eu falei, gente, como é que eu vou ser candidata? Eu não tenho centavo, PT não dava nada, ninguém dava nada, como é que vai ser isso? Aí, a gente, ia para a rua, fazia campanha, quem vota, quem bate cartão, não vota, em patrão, até hoje, eu fico pensando, como é que a gente, poderia ser, eleito, quem bate cartão, não vota, em patrão, o importante, não é, não é, como é, o importante, não é ganhar, o importante é competir, o importante é botar um projeto, e eu ficava assim, mas gente, se a gente não vai votar, quem vota em patrão, quem bate cartão, não vota em patrão, como é que vai, como é que eu vou pedir o voto, para a pessoa que trabalha com ela, como é que eu vou, que a gente, não vota em patrão, aí, eu olhava, tinha um monte de patrão, de patroas, com a gente, companheiros e companheiras, classe média, candidatos, eu via aquela contradição, mas eu ia, ia para frente, aí, vamos, vamos, no Rio de Janeiro, na cidade, eu fui a única eleita do PT, para a vereança, ah, aí é que a coisa começou, aí, o PT é uma escola, fantástica, extraordinária, para tudo, para o bem e para o mal, para a disputa ferrenha, ninguém tem dó de ninguém, e disputa, e disputa mesmo, mas a gente conversava muito com o Lula, eu olhava as coisas que o Lula fazia, e aí eu digo, não, tem que, tem que ir assim mesmo, tem que ter PT, é o PT mesmo, a gente gosta do PT, e aí, eu me tornei uma vereadora nacional, porque aí, a gente tinha que sair, para falar do feito do PT, mas a gente no Rio sofreu muito, porque era a volta do Brizola, o voto era vinculado, e por isso, a gente não teve muito, o Lisânia foi o nosso candidato a governador, Lula saiu candidato em São Paulo, claro que nós não ganhamos, porque, o PDT chegou com, primeiro aquela briga, se ele ia ficar com a sigla, ou se ia roubar aquela, aquela confusão toda no Rio, mas todo mundo se sentia realmente assim, como é, reconhecer o esforço do Brizola, tudo que aconteceu, e tinha que votar no Brizola, aí, você chegava na comunidade, era, Brizola, 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 aí, ia juntar uma coisa com a outra, Brizola na cabeça, Brizola na cabeça, isso foi pegando, pegando, e a gente dizia assim, meu Deus do céu, será que a gente vai ter, como a gente vencer isso? Mas, vencemos, PT conseguiu fazer, foi Benedita, mas também, foi Lúcia Ruda, foi eleita, Liste foi eleita, então, a gente começou, no estado do Rio de Janeiro, a dar essa caminhada, e esse, e esse, mandato de vereador, mandato que andou pelo mundo, e eu saía com o Lula, também gostava demais, tem algumas cenas fantásticas, extraordinárias, porque o Lula é muito pessoa, ele é muito gente, né, e, e ele também é, é terrível, né, ele, aqueles contos dele, aquelas piadas, e, e eu, conversava muito com ele, ele dizia assim, Lula, você sabe que vocês são, são muito machistas, e ele falou, vou levar você, Benedita, para você falar essas coisas, que você fala comigo, para você falar lá no congresso, ah, fui, fui no congresso da CUT, primeiro, olha, foi muito engraçado, aí, cheguei naquele monte, de homens, aí, olhei, todo mundo, discutindo, socialismo, não sei o que, não sei o que é lá, e os nossos aliados, não tão aliados, de esquerda, nada, partindo de igrejeiro, partindo de coisa, porque é isso, partindo de trabalhador, ninguém pode, eu não gosto contra o trabalhador, tem que trabalhar, bom, tudo com muita inveja de Lula, a verdade era essa, da liderança, de Lula e tudo, aí, eu cheguei, cheguei lá, vai falar, Benedita, a grande liderança do Rio de Janeiro, da favela, do Rio, de Chapéu Mangueira, aí, eu fui falar, aí, cumprimentei, todo mundo, falei, mas, duas coisas, eu me lembro que eu falei, gente, trabalhador tem sexo, tem raça, e tem ideologia, e tem ideologia, esse negócio de ter só homem na direção, essa coisa de ter só homem, não ter mulher, não ter negro, nosso companheiro precisa saber que quando ele chega, alguém tem que ter gravado isso, porque até hoje, eu penso, tipo, puxa, eu queria ter comigo, aquele discurso que eu fiz, que eu fiz lá, e que depois o Lula falou assim, vocês ficam falando essas coisas para Marisa, daqui a pouco Marisa não quer que eu faça mais, daqui a pouco Marisa não quer fazer mais nada para mim dentro de casa, que a gente pensa, não, Lula, você vai ter que, você vai ter que pegar a nossa bandeira das mulheres, mas você, sabe por quê? Você é o líder, você sabe que vocês são machistas, e se você pegar essa bandeira, você é que dialoga com o seu, já pensou em dialogar com o peão sobre sexualidade feminina? Você vai dialogar com o direito da mulher, imagine, que história é essa? Que negócio é esse? E depois participação política ali, vou botar diretoria com a mulher, vou botar, eu digo, ah, nada, e a gente vai ficar pregando panfleto não, só pregando, tem que participar. Ele, muito brincalhão, foi engajado. Aí teve um dia que nós saímos, nós fomos para o Nordeste, e eu sou evangélica, e também a gente procurou fazer um trabalho, essa coisa eu não me esqueço nunca. E eu lá, com aquele jeito, e o Lula, e ela é evangélica, ela é evangélica. aí o pessoal lá, tomando as cachaçinhas deles, menino, como o povo do Nordeste gosta de comício. Nós estávamos atrasados, acho que tinha um sol de 40 graus, o pessoal estava firme esperando, eu quase desmaiando, eu que moro no Rio, com calor, e eu quase desmaiando, e aquele povo esperando o Lula, gente. Aí nós, e até tinha evangélicos, lá um monte de evangélicos, aí sobe um companheiro para falar, eu estou lá naquele palanquezinho, feito lá pelo povo, aí sobe o companheiro para falar, e o companheiro está falando, aí arrumaram dois microfones assim, do lado do outro, e eu estou ali, estou prestando atenção, sou do que só eu, negro absorve muito calor, e naquele, tipo, meu Deus do céu, o que é isso? E o povo dando a falar, e fala, e fala, e nada que Lula fala. Nunca vi uma pessoa como Lula, gente, para ouvir. O cara tem ouvidos, tem mesmo, e eu fico invejável, como ele ouve, ele ouve, em qualquer situação, ele ouve, isso é muito fantástico. E ele ouvindo, e fala, companheiro, não sei o que, e estava assim em volta, um monte de evangélicos, já tinha sido apresentado, essa Benedita, essa evangélica, aí o companheiro chega, tem um que faz um discurso, e fala assim, eu quero uma sociedade, eu quero uma sociedade, para os trabalhadores, eu quero também, uma sociedade, que a gente possa, ter os filhos da gente, tudo da gente, na escola, trabalhando, eu quero uma sociedade assim, eu quero uma sociedade assada, aí, então, eu quero uma sociedade, sem sacanagem, e eu falei, sem sacanagem não, o microfone aberto, olha, eu não me esqueço disso, nunca, 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 porque, ele foi dizendo, que ele é uma sociedade, de tudo quanto era jeito, ele foi, eu quero uma sociedade, sem sacanagem, e eu, muito brincalhona, também, é o meu modo, sem sacanagem não, mas saiu, sem sacanagem não, e agora, eu para olhar para baixo, os crentes, do Deus, eu queria morrer, eu queria morrer, aí, saímos dali, aí, tinha um cara lá, sei se era fazendeiro, o que que ele era, tinha convidado o Lula, o Lula ir para, para a gente, passar lá, noite lá, né, mas aí, os companheiros, ah, o companheiro Lula, fica com gente, o companheiro Lula, tá, aí, nós passamos lá, na casa desse, desse cara, e tinha uma, uma bandeja, né, cheia, de frutas, lá, em cima da mesa, uma mesa grande, de madeira, tudo lá, aí, né, nós estamos olhando, eu estou lá, acompanhando, aí, conversa daqui, conversa dali, aí, daqui a pouco, vamos, para Lula, vamos levar o companheiro Lula, ficar com a gente, gente, aí, chegamos, altas horas, o companheiro, não tinha, nada, para comer, dentro da casa, eu me lembro disso, não sei se Lula se lembra, o Lula disse, que a gente só sonhava, com aquela bandeja, tinha que ir por outra, que a gente se deixou na casa, mas são coisas assim, eles pensavam, naquela bandeja, cheia de frutas, e a gente ali, companheira, companheira deita aqui, a companheira deita, e eu, meu Deus, tomara que o dia amanheça, eu, tomara que o dia amanheça, porque aí o Lula tomou a cachaçinha dele, pronto, né, aí o outro também tomou, e eu que não tomo nada, gente, eu falei, ai, não, eu não vou aguentar, e o dia amanhece, lá vamos nós, nós, outra vez, de novo, mas são assim, coisas fantásticas, né, que o PT, que eu vivi, continuo vivendo, né, ainda no PT, a nossa luta, por exemplo, para o direito da mulher, né, porque a gente aprende na casa da gente, essa coisa do machismo, né, por exemplo, a minha família, né, minha família, uma família que, minha bisavó, e avós foram escravos, né, e ela contava as histórias e tudo, e é essa cultura que, que passava para a gente, a gente tinha que casar com, com, com branco, né, para limpar a família, isso tudo era muito forte, né, você criar com consciência, em meio a essa cultura, você tem que, sabe, que a mulher é aquela dona de casa, e tem que fazer tudo, para agradar o marido, tanto assim, que a cultura é grande, que você pode, pessoa da minha idade, eu estou com 77 anos, mas pessoas, por exemplo, da minha idade, pode contar essa história, por que que eu gosto de asa, de pescoço, e de pé de galinha, porque eram as partes, que nós tínhamos que comer, porque peito, coxa, era para o chefe da casa, para o chefe da família, então, a gente vai vendo, como é que, as coisas vão acontecendo, né, no mundo, então, essa coisa, a gente aprendeu muito, né, e depois você vai, não pode ninguém falar, na hora da comida, ninguém conversa, na hora da comida, ninguém, aí ninguém podia conversar, aí um dia eu falei assim, e eu dava comida, para os, lavagem para os porcos, eu dava, mal jogava a comida, tipo, aí um dia eu resolvi, estava, quando falou assim, ninguém pode falar, eu digo, ah, eu vou falar, eu não sou porco, que o porco é que abaixa no prato, no coxo, e começa a comer, com ele, nem olha a gente, nem fala, nem nada, bom, sabe que, depois disso, claro, eu tive uma sobremesa, daquelas, que se possa imaginar, porque era assim, quer dizer, aquela coisa da escravidão, do milho, do feijão, do açoite, isso se reproduzia, na formação das famílias, e você, graças a Deus, mas graças a Deus, que, às vezes, as pessoas falam, da minha militância, como negra, e tudo, mas, eu, 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 eu me libertei, né, do ponto de vista espiritual, primeiro, sabe, por isso, que eu digo, que essas coisas, que estão acontecendo aí, é que essa gente perdeu o amor, quem perde amor, perde a fé nas coisas, perde tudo, é capaz de matar, é capaz de fazer um monte de coisa, então, essa coisa espiritual, para mim, ela tem uma força muito grande, porque, ela, me ajudou na superação e no enfrentamento dessas, dessas coisas, então, eu era, é, essa pessoa, de vez em quando, levantava no meio da família, e, dizia uma coisa que, que não era para dizer, que não era da tradição da família, acho que isso, é, me levou muito ao questionamento, então, o questionamento, para mim, fez muito bem, que, aí, eu questionando, as coisas, eu pude contribuir muito, fazer aqueles debates na família, né, sobre o PT, porque eu não tinha nenhuma formação marxista, nem coisa nenhuma, o livro que eu tinha, é, lido até então, era, as cartilhas de infância, e a bíblia, porque, aí, de Gênesis a Apocalipse, mas, a leitura que você faz, e a compreensão que você tem, do mundo espiritual, com esta coisa da, da, da mentalização, né, é muito, e é por isso que, às vezes, as pessoas se apavoram, com os evangélicos, com as coisas que eles fazem, porque, se você, que, não tem nenhuma relação, com, nenhuma igreja, eu digo que, todo, qualquer, bom comunista, ou revolucionário, tinha que ler a bíblia, porque, na bíblia, você vê as guerras, você vê como ocupa a terra, você vê como você faz justiça de salário, você vê também, como é que você mata, como é que você destrói o outro, né, você vê o que a gente chama de pecado dos outros, está lá, na bíblia, que é o nosso pecado, a usura, as fortunas, tudo isso, está lá, e você passa a ter uma compreensão daquilo, então, quando você, é, está num partido político, que eu estou dizendo isso para vocês, porque, é um questionamento grande, o amor evangélico, no PT, partido de esquerda, mas, aí, você tem uma interpretação que é outra, você não, eu não tenho nenhuma contradição, entre a minha fé, e a política, que eu não tenho, pelo contrário, pelo contrário, né, eu quero ser um sal, no meio da massa, né, sabe, você tem que ser isso, o sal no meio da massa, luz, mas, corredão, não dá para você, ficar encastelado, porque você se sente bem fisicamente, você se sente bem espiritualmente, dane-se o resto, então, o PT, é um pouco, assim, sabe, esse negócio, quando eles diziam, PT igrejeiro, mas, é que eu me identifiquei, eu me identifiquei, com, o que, luta de quem? dos pobres, porque, já na minha militância de movimento social, era isso que nós fazíamos, nós lutávamos por água, por luz, e isso era muito revolucionário, a gente perdeu casa, a companheira, as lideranças foram presas, e aí, não tinha aviãozinho para tomar, levar a gente para outro lugar, não, a gente ficava mesmo ali na comunidade, enterrava os livros, quando o exército chegava, sabe, vazia no chão, batido, mas bem batido, eles olhavam, para ver se tinha coisa, se era fresco, o que era aquilo, olha, muito, às vezes a gente cavava buraco de madrugada, quase que com a culepa, não fazia barulho, para enterrar os livros dos, porque, lá dos comunistas da comunidade, que tinha os livros, e a gente botava assim, na casa da gente, porque ninguém, nós éramos insuspeitos, né, evangélico, reacionário, não sei o que, então, bota ali, né, bota ali, e, trabalhávamos também, né, eu, minha mãe, era lavadeira, minha mãe lavou para o Juscelino Kubitschek, minha mãe, minha mãe foi lavadeira do Juscelino Kubitschek, entreguei muita roupa, lá na casa do Juscelino, no Rio, né, no Rio, ele morava no, no coisa, e na campanha dele, ele pegava aquela carroça da fazenda, enchia de tudo, de fruta, e ele saía, o Juscelino Kubitschek de Oliveira, saía fazendo a campanha, e aí, todo mundo subia naquele caminhão, às vezes, os pais estavam procurando os filhos, está no caminhão do Juscelino, uma coisa, minha mãe, engraçada. Bom, então, isso daí, para mim, foi um aprendizado, né, que vinha mesmo, assim, ao meu encontro, dos pobres, era porque a gente lutava, era porque a gente lutava, então, a gente estava indo para um partido que se comprometia com isso, ninguém dizia que ia dar nada para a gente, né, então, só dizia o seguinte, vamos juntos, vamos lutar, né, para acabar com essas coisas. você, a gente sabe, a primeira mulher negra, delegadora, no Rio, a primeira deputada, a primeira senadora, né, quer dizer, você inaugurou, você tem esse papel histórico, né, de romper, né, com essa segregação, abrir o caminho, para muita gente que está aí hoje, né, apesar de tudo de ruim que a gente está acontecendo, hoje a gente vê várias, as mesmas, mulheres negras de esquerda, ocupando mais espaço, para você abrir todo esse caminho, mas foi, teve muita dificuldade também dentro desses espaços, quer dizer, eu lembro da experiência que nós fizemos, você até falando da época da Constituinte, que mesmo por ser mulher, não tinha nem banheiro feminino no Congresso, quer dizer, como é que foi para você ficar nesse espaço, quer dizer, do poder, entrar num lugar que não era, até então? É, não era, né, eu conto, eu conto da Câmara dos Vereadores, que é a primeira vez que eu fui fazer o discurso, né, e eu não sabia se eu falava ou se eu batia as pernas, a perna batia a pau, a pau, assim eu falei, eu vou desmaiar, eu vou cair, eu vou desmaiar, eu vou cair, eu vou, eu coisa, e ali o Fernando não vendo a hora de sair daquela tribuna para falar, mas aprendi uma coisa, se eu não tivesse falado naquele dia, eu nunca ia ocupar a tribuna, e isso me serviu de lição, e eu vejo isso até nos dias de hoje, gente que entra, tem mandato, entra e sai sem ter feito um pronunciamento, impressionante, ou você chegou, faz, ou não é, então eu enfrentava, eu tinha uma professora, professora Ildésia Medeiros, que era minha chefe, e ela estava ali para me ajudar a corrigir, eu tive muita responsabilidade de comandado, sabia que eu tinha erro de português, eu sabia que eu tinha que estudar mais um pouco, eu não sou um lula autodidático, então eu tinha que conhecer as coisas, então eu pude montar a minha assessoria sempre assim, montar um teórico xiita, que é para a ideia de equilibrar, mas era mesmo, eu morria de rir, aí na minha composição tinha LGBT, negro, cadobrecista, evangélico, católico, e todo mundo diz assim, como é que a Benevita é evangélica e ela faz isso tudo, eu digo exatamente, porque se eles não me ajudarem, eu vou ser só evangélica, eu vou ser só mulher negra, mas eu tenho aqui a cara do Brasil colocada, e é por aqui que a gente, eles vão me ajudar, com o conhecimento deles, vão me ajudar a crescer, e eu também vou ajudá-los na luta, no sonho da ideologia deles, que sempre tiveram, que era isso, os trabalhadores, então, era assim que eu comecei, com muito medo de ser hostilizada, era um mundo estranho, muito estranho, no dia que eu fiz, que a gente faz aquele juramento, assim o prometo, aí eu disse, mulher negra e favelada, assim o prometo, já ouvi lá de um vereador, demagoga, por quê? Aí eu dali falei, demagoga, já vou começar a brigar, aí já comecei, já comecei ali, porque qual é a demagogia, eu dizia, mulher negra da favela, então, como é? E enfrentar aqueles discursos daqueles caras que estavam 200 anos na política, o parlamento estava fechado, mas a eleição era indireta, mas eles estavam ali, né? Eu pude, pude mesmo, e tive o Sérgio Cabral, pai, que era do PMDB, e eu do PT, mas ele tinha uma bancada grande, a maioria da bancada era do PDT, e nós dois é que tínhamos ali a representação da esquerda, a esquerda da cidade, do Rio de Janeiro só tínhamos nós dois, porque os outros, um defendia só o Brizola, né? Defendia lá o PDT, né? e outros defendiam, o Sérgio Cabral fazia assim, como é que você vai votar nessa matéria? Digo, olha, eu vou votar sim, né? PT, aí, vamos descer para votar, e a gente descia os dois, às vezes era eu que perguntava, Sérgio, está acontecendo isso, como é que a gente vai votar nisso? Aí, disse assim, vamos ver, examina, vamos descer para votar, a gente vai votar não, e eles ficavam danados, né? Porque eu era sozinha do PT, né? Mas o Sérgio tinha o, o, lá a bancada dele, né? E na bancada dele tinha uns caras muito, meu Deus do céu, mas era demais, né? E também eram esses caras que também implicava comigo, e não era só do ponto de vista ideológico, aí era preconceituosos mesmo, de saber quem vai sair com a Benedita, sabe? De, sabe, tentar me dar uma cantada e o meu marido lá, entende? Como se eu tivesse disponível, então, a gente enfrentou e ainda continua enfrentando, a mulher enfrenta nesse espaço muito, e as coisas que eu defendia, a questão do quarto de empregada, comecei a tratar de, eles queriam vender, os direitos das trabalhadoras domésticas, trabalhando o quarto da empregada mesmo, porque eu fui trabalhadora doméstica, eu sei como é que é o quarto de empregada, é a vassoura, é o balde, é não sei o que, é mais não sei o que lá, é tudo isso no quarto da empregada, entende? Isso, então, eu sabia mesmo, eu fui para lá para defender essas coisas, defender o povo da favela, botava o povo na galeria, criei uma chamada tribuna popular, que era o povo que ia para lá, mas eles só não deixaram eu completar, porque, na verdade, era para as lideranças falarem na tribuna, aí eles não deixaram, mas a tribuna popular estava lá, todo mundo ia e nós recebíamos ali as reivindicações e falávamos. Depois, eu coloquei uma data itinerante, porque aí você ia levar o mandato para a rua. Tudo isso o quê? Porque você tem um partido, um partido ideológico, um partido que batalhava contigo, mas, mesmo dentro de um partido de esquerda, eu vi a necessidade de lutar contra o racismo, contra o machismo e foi nesse crescente. Quando eu cheguei na Assembleia Nacional Constituinte, não era mais mulher negra favelada, era a voz do morro na Constituinte. E aí eu fui lutar por saneamento básico e aí eu tinha Lulinha do lado, muito bom, muito bom, que aí Lula, não, estou aí, vou ficar aí com a BNR. Então, a gente, essa coisa da defesa das trabalhadoras domésticas, teve muito apoio dele, um cara respeitado, quem é Lula, é metarúdico, talvez sei, chegando ali e ajudando a gente nessas coisas, por isso que eu dizia que tem que ajudar. O Paim, o Paim é fantástico, até hoje, até hoje o Paim é aquele cara que não perdeu e foram chegando os outros, como o Vicentinho, teve muita gente que não chegou ali com a bandeira da negritude, eram negros, mas não com essa, com outra do sindicato e foram todo mundo somando, todo mundo somando, somaram para eles, para o mandato deles, somaram para o meu, que apesar de ser uma sindicalizada que é auxiliar de enfermagem e assistente social, mas eu não tinha essa militância sindical, militância sindical. Então foi muito legal isso e de enfrentar as outras coisas também na Câmara. E uma das que eu enfrentei, além dessa da Câmara de Vereadores, chegando lá, foi a história do banheiro. Como é que você tem um congresso um Senado e uma Câmara que não tem banheiro feminino? Por quê? Por que isso? Porque nunca passaram pela cabeça dos lordes de que as mulheres pudessem um dia estarem ali. As pessoas, às vezes, não fazem essa leitura, não entendem. e aí quando você vem de um partido que você questiona essas coisas identitárias, coisas que, para eles, parecem coisa pequena, mas quando eu falo do banheiro para a mulher, eu estou falando de muita gente, eu não estou falando de qualquer uma, não, eu estou falando de uma, ou duas, ou meia dúzia, eu estou falando de 51% de mulheres que esse país tem na população brasileira. Então, não estou falando coisas. E aí, você falar do trabalho, falar da economia, se não investir na mulher, não tem como fazer um país crescer. Você falar da paridade, da igualdade, você falar do investimento nas mulheres, investimento de ordem política. Então, o PT inaugurou essa coisa de políticas de cotas, foi com o Partido dos Trabalhadores, Marta Suplicy apresentou o projeto na Câmara, que ela estava deputada federal, eu apresentei no Senado, como senadora. Então, o PT tem muito a ver com essa nossa luta, ele abraçou a nossa luta, o movimento negro, não só o fato de ter criado o ministério, é de ter executado políticas de combate ao racismo, porque criar, poderia ter criado e deixava lá no canto. Para isso, nós tínhamos a Fundação Palmares, desde o governo do Sarney, entende? Desde o governo de Sarney. Nós tínhamos a Fundação Palmares, mas que, no entanto, ela ficou restrita à questão cultural. Mas não, no governo de Lula, essa questão foi uma questão de políticas públicas, não era um programa de governo, era uma política pública para a comunidade negra, assim como tinha política para o povo indígena. Então, isso foi, foi políticas para as mulheres, mas antes a gente tinha um conselho de mulher, um conselho de mulheres que batalhavam para que a mulher tivesse, foi importante nas políticas de cotas para as mulheres, os outros partidos começaram a abraçar essa história, mas quem executou essa política foi o Partido dos Trabalhadores. Ele cumpriu dentro e fora, porque a gente dizia que queria estar na direção do partido, que a gente não aceitava não estar, depois que veio também a igualdade racial, a gente começou a fazer esse debate, até hoje a gente ainda luta e briga para ter essa representatividade, e aí agora eles entram num discurso de meritocracia para poder derrubar a política de cotas e a gente está lá para dizer que não, a gente não está falando de qualquer coisa, foi importante essa dura que nós demos do recurso para a campanha das mulheres, do fundo eleitoral e do fundo partidário, então, para investimento na formação que antecede o processo eleitoral, então, nós estamos falando de coisas grandes, né, então, o que que um banheiro puxa, né, puxa, quer dizer, você está ali, hoje a gente ainda está lutando, porque agora nós estamos com duas ou três deputadas grávidas, aí não tem nem nada lá que diz que elas têm que ter licença à maternidade, eu me lembro quando Jandira ficou grávida, foi a mesma coisa, porque a Jandira se recusou e nós apoiamos, não quero, não quero licença médica, eu quero licença à maternidade, a Constituinte, já, a Constituição brasileira já estava garantindo isso, né, agora, e eles vão deixando para o lado, na hora que aparece a mulher grávida, mas aí a gente tem aonde recorrer, hoje tem, não, é licença à maternidade, como é que vocês vão fazer, eu não sei, vocês já deviam ter mudado o redimento interno, se não mudar, é problema, mas agora nós queremos licença à maternidade para as deputadas que estão grávidas, nós não queremos um banheiro fora do nosso gabinete, para sair correndo pelo corredor, disputando banheiro, não, não, nós não queremos, então brigamos por isso, tem uma coisa que foi na Câmara de Vereadores, que eu apresentei um projeto, como eu disse, no meu gabinete, tinha os moderados e os radicais, e o meu assessor, o assessor parlamentar, ele ficou horrorizado quando eu apresentei um projeto para botar nos banheiros um cabite, só mulher tem essa sensibilidade, como é que você vai num banheiro com bolsa, você vai num banheiro com casaco, onde é que você botava? No chão, rir de mim, eu não, botar um cabine, hoje é uma coisa nacional no país, você entra no banheiro, está lá o cabidinho, meu filho, aí cada vez que eu entro ali, eu olho, está aqui o cabidinho, agora você vê, isso tem a ver com a sua higiene, você vai botar um negócio no chão do banheiro, aí depois você vai vestir aquilo, ou vai pegar a bolsa, vai botar no colo, mesmo que você lave a mão, entende? Então essa sensibilidade, essas coisas, só quem está no dia a dia da luta, sabe, que conhece, é que vê a importância disso tudo. Então quando dizem que o PT é um partido de trabalhador, de operário, que maravilha que ele é assim, ele é dos trabalhadores e das trabalhadoras, como eu já disse, desde o Congresso da CUT, trabalhador é o quê? Tem gênero, tem raça, tem sua ideologia. Pode dizer. Dita, por favor, dessa mesma forma que você teve esse papel público dos seus mandatos, de representar uma mulher negra num espaço público, mas eu queria que você falasse um pouquinho também da parte interna do PT, como é que você enxerga essa trajetória dessa sua luta também dentro do partido, porque há uma diferença de 40 anos atrás para hoje, mas eu imagino que você tenha tido também muita luta dentro do partido, até chegar a esse momento em que foram aprovadas as cotas raciais dentro do próprio partido também, de idade, enfim, como é que você vê a trajetória dessa luta? Olha, o Lula presenciou muitas cenas preconceituosas e racista comigo, talvez até aquela época ele não tivesse sentido dessas coisas, mas aí ele foi quem saía comigo entendia e para dentro do partido não tenha dúvida, enfrentei e a gente ainda enfrenta machismo e racismo, é que, sabe, ele fica lá dentro, né, e você sabe quando uma pessoa consciente ou inconscientemente lhe está tratando diferente por conta da cor da sua pele e por conta do seu gênero, sabe disso? As pessoas arrumam uma justificativa, uma coisa para dizer que não é por aí, sabe? Não é por aí, porque então você trabalhava a questão do capital e trabalho, essa formação do partido dos trabalhadores. quando você entra com essa questão racial, você entra com política de gênero, aí você vai falar de deficientes, vai falar pessoas com deficiência, você vai falar de LGBT, você vai falar de não sei o quê. para uma cabeça de formação marxista, leninista, trotiquista, seja lá o tuísta que for, né, não existe isso, não existe, isso divide na concepção ideológica e muitos ainda pensam dessa forma, outros não, outros já cresceram e eu digo isso que isso é falta de crescimento, eu não tenho medo de me sentar com nenhum povo intelectual que já leu isso, que já leu não sei o quê, eu li a minha bíblia e ali ela tem princípios que me diz que eu tenho que me envolver, que eu não posso ficar parada, então quando você fala os evangélicos, o neopentecostal, está fazendo isso, não está fazendo isso, é o ser humano, não é a denominação dele que está fazendo isso, ele é que é assim, porque as pessoas têm caráter ou não têm, entende, então as manifestações que se dão, elas são do ponto de vista físico, ideológico, está aqui, está nessa carcaça aqui, entendeu, então por que que eu vou achar que vai dividir quando eu chego e digo, olha, eu sofri uma discriminação, ah, mas isso acontece com todo mundo, ah, tem racismo, mas isso acontece, até pouco tempo, até pouco tempo, pouco mesmo, e ainda temos alguns, estou falando de PT, tá, que tem algum que discute que a luta é de classe, e a gente tem que colocar que classe tem raça, tem gênero, tem local de moradia, tem cultura, não vai me dizer que o Paraíba é igual o Cearense, que o Cearense é igual o Baiano, que o Baiano é igual o Carioca, não é verdade, você tem cultura com regionais e aquela que já é de uma tradição, de que você vem daquilo, entendeu, vê se as pessoas perdem, gente, eu vou falar isso mas não é para coisa não, não precisa nem colocar em nada, mas eu sou casada, eu estou no meu terceiro casamento, eu casei com um Fluminense, depois eu casei com um Baiano, com um Pernambucano, e agora eu estou casada com um Baiano, todos eles eu frequentei o seu Estado, a sua região, todos eles, todos eles eu conheci as famílias, todos eles eu conheço os jeitos e os sotaques, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e isso é Brasil, isso é Brasil, então você não pode de forma nenhuma achar que a gente vai lutar só contra o capital e trabalho, luta de classe, tá, a luta de classe, se fosse só uma luta de classe, nenhum negrinho ou negrinha que tem uma posição melhor chegaria em casa para dizer que ele foi discriminado, que ninguém brincou com ele, que ninguém está junto com ele, que ele é o diferente da sala, pensa bem isso, a gente tem que pensar nisso, então a gente tem que falar das pessoas como elas são, por inteiro, então eu quero fazer minha luta de classe, eu sei que é luta de classe, mas eu não posso ignorar de forma nenhuma de que existe uma luta dentro da luta de classe que leva a que o racismo e o machismo se acentuem, por que que não são 50% de mulheres no Congresso Nacional, na política, quem, gente? Isso sem falar em qualquer coisa, na luta de classe, se a luta de classe a gente tinha que estar lá, se é só a luta de classe tem que estar lá, não é, gente, não é, ela existe, a luta de classe, ela existe, mas o racismo é muito mais forte, ele consolida a formação da sociedade brasileira, foi de um estupro que se fez esse país, foi de uma escravidão que tornou esse país, foi desaculturado, desaculturando o povo indígena e os negros trazidos por eles daqui, os europeus, se a gente não considerar isso, aí fica tudo, ah, não, o céu é azul, cheio de estrela, a menina vai vestir rosa, o menino vai vestir azul e acabou, isso tem um porquê, por que que menina tem que vestir rosa? E quando saiu essa história de menina veste rosa, o menino veste azul, as pessoas ficaram fazendo chacota, eu falei, não faz não, não faz não, porque eu faço outra leitura disso, porque nós estamos voltando aos velhos tempos e vamos para fogueiras, suas bruxas, porque tem um modelo para você de menina e tem um modelo para você de menino, é isso que está colocado, não é simplesmente a cor da roupa, a gente tem que pensar nisso, do que o projeto que nós estamos lutando contra ele, que projeto é esse? Se não é uma perda de identidade que querem nos impor depois dos avanços, conquistas que nós tivemos, e ninguém pode negar que o PT não teve uma mão enorme dentro de tudo isso e a maioria das coisas que nós estamos, enquanto eles nos xingam, nos chamam disso, daquilo, eles também não apresentam outra coisa, se eles querem mudar alguma coisa, eles querem mudar exatamente aquilo que foi produto criado do governo de PT e que eles querem botar um outro nome, fazer mais corte, botar um outro nome e fazer menorzinho aquilo, não tem nada de diferente porque não tem esse projeto, então é importante, é muito importante a gente, nesse governo, acompanhar essa leitura, o PT, nesses 40 anos, teve erros e teve acertos, e eu repito uma fala de Lula, o PT é cobrado pelos seus acertos, mais cobrado pelos seus acertos, menos cobrado pelos seus erros, porque se fossem só os erros, principalmente, os erros que eles atribuem a nós, do PT, eles não ficavam pedindo para a gente fazer autocrítica, se autocrítica, ah, está bem, olha, eu errei, pronto, fiz autocrítica, fiz, confesso, eu não estou na igreja, confessar uns aos outros, está escrito lá na minha Bíblia, gente, é isso, partido político, é isso, não, não é, entende? Então, é exatamente porque eles sabem que o Brasil estava indo no rumo certo, botar essa negrada na universidade, olha, como muda, gente, eu vou às universidades e fazer palestra, eu agora me encontro na universidade, e não é só porque eu encontro os negros na universidade, é isso que eles não querem, é que eu encontro os negros e encontro os brancos, os negros mesmo pedem igualdade, os dois estão ali porque o Lula nunca fez nem Dilma fez política de separação no apartheid, pelo contrário, nós tivemos e estamos juntos, sempre juntos, então, o meu filho, a minha filha, meu neto, meus bisnetos, eu já sou bisavó, então, meus bisnetos vão entrar na universidade junto com quem? O cara mais rico do mundo, não, pode ser que não, porque agora que eles estão acabando com as escolas públicas para ninguém estudar, para o pobre não estudar, mas, até lá, a gente não vai deixar se Deus quiser e Deus quer, então, você vai ver aquele menino com aquela menina, até hoje, eles olham para as crianças e olham para a juventude de bocas abertas, porque como essa gente é inteligente, como? Nós estamos em crise na cultura brasileira, em crise, não, está em crise em tudo, na cultura e a cultura é uma coisa revolucionária, ideológica, você entra forte na censura, entra forte nos costumes, entra, entra, é uma coisa séria, a gente não pode deixar para lá, olha que Hitler fez, por onde ele começou, como é que eram as coisas, né? Então, a gente não pode, então, a cultura está uma loucura. nesse momento de crise na cultura, os melhores espetáculos que o Brasil não via estão sendo feitos por quem? Pelos negros. Olha a invisibilidade dessa gente, acha que eles nasceram por causa dessa crise? Não, já existiam, estavam produzindo cinema, teatro, sabe, circo, todas essas coisas, mas estavam invisíveis. No momento de crise, então, que é chamada grandes empresas, grandes produções, eles estão aparecendo e é uma coisa espetacular, aí você tem um corte na cultura, o conteúdo nacional já vai sofrer uma privatização daqui a pouco, por quê? eles têm medo disso, que nesses 40 anos o PT conseguiu fazer. E eu repito mais uma coisa dita pelo Lula, que ele fez mais do que todo o tempo dessa República em oito anos e mais seis anos de Dilma. Muito mais o PT fez, muito mais. eu acho que se tem uma inveja muito grande do PT. E eu me emociono muito com isso, sabe, gente? Quem vem lá debaixo, quem sabe o que é miséria, quem sabe o que é pobreza, sabe o que foi feito nessa nação, mas sabe também o ódio que eles têm disso. Então, a minha vida corre perigo porque eu ainda tenho que lidar com isso. Então, é por isso que a gente luta pelo Lula, porque ele é essa liderança que foi capaz, capaz de, quando nada, amenizar essas relações. Porque eu fico imaginando, imaginando se não tivessem feito o que ele fez, se nós iríamos resistir agora. Não iríamos, gente, não iríamos. Você vai para a universidade, você tem orgulho, você vê lá, não tem nenhuma, inteligência é inteligência, pronto, o que falta é oportunidade. Você deu a oportunidade, você vai ver inteligência no branco, no indígena, no negro, não tem nada disso, sabe? E quantas das vezes eu vi gente com talento não poder ter nada e eu vejo o Lula, eu não vejo só na questão da comida, sabe? Do combate à fome e à miséria, eu vejo na dignidade, na moral que a gente precisa e no amor que a gente precisa, que às vezes a gente nem quer nada de ninguém, a gente só quer um abraço, a gente só quer um cumprimento e você olhar para a pessoa e saber que ela não quer te dar esse cumprimento, ela não quer esboçar um sorriso para você porque ela tem ódio, porque ela não gosta, porque ela é racista, porque ela é machista, como? O ser humano não nasceu para isso, a gente nasceu para amar, então, por que que a gente tem que fazer tanta maldade com o outro diferente? Por quê? Se a gente vive aqui, nós temos um tempo, todos nós estamos de passagem, ninguém vai ficar eternamente, mas não vai, ficam as nossas obras, ficam os nossos legados, mas nós não, nós vamos partir um dia, mas enquanto estivermos aqui, por que esperar chegar no céu? Comece aqui a sua obra, né, comece o seu caminho, na minha igreja tem um hino que ele, na minha igreja não, ele é do preto e branco, que é um conjunto evangélico, que ele diz, organize-se, né, e ele tem uma hora que ele diz, quem é que disse que quem não é rico vive triste? Sabe? Quem é que disse que a vida dos outros é, é, acho que é mais ou menos assim, é fuxico, quer dizer, se envolva, né, se organize, para desorganizar, e o hino diz, para desorganizar o que eles organizaram, porque você precisa se organizar para desorganizar o que eles organizaram, é assim que eu vejo o meu partido, é a paixão que eu tenho pelo PT, o PT tem uma história linda, maravilhosa, tocante, sabe que a gente ama o PT, né, briga com o PT, chega do PT, mas não sai do PT, até porque se sair, morre, eu ainda não vi ninguém que entrou para o PT com ideias e saiu do PT para procurar em outro lugar, ele não encontrou em outro lugar e saiu, saiu do mapa, podia continuar, não existe vitória sem luta, não existe, ela não, não existe perfeição, assim como não existe, vitória sem luta, por isso o PT tem que existir e existir diante de tudo que o nosso partido passou e tem passado e ele é partido, ele continua sendo partido, quando eu vi a vigília, meu Deus do céu, olha quanto tempo, mais de um ano, uma vigília, nunca ficou sozinho um dia dessa vigília, todos nós temos a responsabilidade, não posso ir agora, mas eu já estou programada para ir e tal, outros assim, não posso ir agora, mas eu estou mandando alguém ir lá, eu não posso ir agora, quer dizer, uma coisa, isso é amor, gente, isso é muito amor, isso é muita dedicação, e isso também é um respeito e isso também é um respeito ao povo, sabe, é um respeito, eu amo você, você me ama, eu te respeito, você me respeita, eu faço tudo por você, você faz tudo por mim, faz-me lembrar daquela música que diz, fala que me ama, mas só que é da boca para fora, não, tem que, a fé sem a obra é bota, tem que amar e mostrar que você ama, e Lula ama esse país, o Lula ama a gente, o Lula é gente, você pode dar o beliscão que ele sente, sabe, sente muito, e passa muita energia para a gente, passa muita força, eu brincava muito com a Marisa, Marisa gostava muito de pitanga, e eu dizia assim, ah, nem me incomodo, porque eu também gosto muito do Lula, entende, por quê? Porque essa coisa assim, o Lula é, aquela coisa que a gente traz no coração, que a gente gosta de abraçar, de beijar, hoje eu tenho 200 mil fotos com o Lula, poderia não tirar mais, mas não, talvez que eu quero, eu quero tirar uma foto aqui, eu faço igualzinho os outros, tiético, vou para lá, agarro, líder, líder, não é culto à personalidade que eu estou fazendo, não, é porque o cara é líder, e a gente tem que honrar aqueles que nos honram, e ele é uma pessoa honrada que tem nos honrado, PT deve se orgulhar muito do líder que tem, nós devemos nos orgulhar do líder que nós temos, não é perfeito, nós também não somos, sentimos as mesmas reações que ele, então, por conseguinte, me diga se a gente tem algo diferente, aí não é para o PT, então o Lula há muito tempo já deixou de ser do PT, nós não podemos ser egoísta, o Lula é um líder, ele, um homem iluminado, e coitado de nós, do PT, se a gente quiser amarrar o Lula, sabe, nós não temos esse tamanho, nós não conseguimos, aí eu falo, só com o homem lá de cima, porque aqui embaixo não temos não. Terminamos? Eu acho que eu falei para caramba, eu falei, eu disse, não vou chorar, eu disse, eu não vou chorar, eu vou fazer, eu não vou chorar, eu digo que eu não vou chorar, mas eu choro, eu digo que não, sabe, não, mas eu choro, gente, eu choro, gente, vocês não têm ideia, quando o Lula fala, puxa, é bom uma criança, né, às vezes você tem filho, não vê nem a cara do filho, gente, passa assim um filme na minha vida, eu sou da luz de lamparina, eu sou da luz de vela, eu sou da, 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 primeira vez que chegou a luz elétrica, todo mundo saiu de dentro de casa para poder ligar a chave, sabe, pensa bem o que é isso para todo mundo, que coisa boa foi chegar a luz na minha casa, que coisa boa a transposição do Rio São Francisco, esses miseráveis não querem dar continuidade, eu fico pensando, quatro horas da manhã, a gente, para arrumar água, água à distância, botar lata de água na cabeça, chegar, e medir para tomar banho, pegar a última, a última água que enxagou, a roupa de fora, é que aquela água aproveitar para tomar seu banho, sabe, aí você abrir uma torneira e você ver cair água, gente, a gente não valoriza, eu falo sempre, meu Deus, Deus deu tudo de graça para nós, essa natureza fantástica, extraordinária, e a gente tem fome, a gente tem egoísmo, a gente não quer dividir nada, isso não é possível, e a gente quer destruir uma liderança, porque essa liderança, meteu na sua cabeça, que pode fazer alguma coisa, e pode, e está fazendo, ajudando as pessoas, mas essa gente nunca botou o piano em nada, nunca sentiu falta de nada, não sabe, agora uma coisa eu tenho certeza que essas pessoas não têm, elas não são bem amadas, não são, não são bem amadas, isso eu tenho, os amigos que têm são falsos, estão por conta do que eles têm, do que eles são capazes de fazer, eles não têm, eles não têm uma pessoa para chorar, porque está sentindo falta deles, não tem, não tem, pode chorar, está sentindo falta do dinheiro dele, da propriedade que ele tem, mas não tem, não tem, não tem, é com muito orgulho que eu saio pela rua, sabe, houve xingamento, houve, ainda houve, houve, mas a gente sabe como é que foi criado esse xingamento, mas o que eu mais ouço, que dia que ele vai sair, hein, vocês não vão tirar ele de lá, ou então, poxa, o que que estão fazendo com ele, o mais, não tem gente, ele foi o melhor presidente para esse país, é isso que eu ouço, eu ouço das pessoas simples, é mentira, que a gente quer criar ideia de que, os evangélicos ficaram todos do lado de lá, que as mulheres, que os negros, que não sei o que, não, não, as manifestações que eu vou, todas elas, tem, acaba com Lula livre, e feito, às vezes, pelo governo, pelo não sei o que, acaba com Lula livre, as pessoas gritando, as pessoas não tem, não tem, as pessoas querem, querem, querem realmente, então, é, eu tenho certeza, que aquelas pessoas, que nunca tinham visto o seu filho, que ligou a luz, teve que sair para o lado de fora, igual a mim, tenho certeza, que essas pessoas, gostam do PT, e amam Lula, tenho certeza, eu tenho certeza, também, que essas pessoas, que recebeu, minha casa, minha vida, sabe, e que antes, morava numa casa, de sapé, de barro, e até de papelão, como eu, sabe o que é ter uma casinha, trazer o seu amigo, para casa, sua amiguinha de escola, vai tomar um café, lá em casa, eu tenho uma casa, ninguém tem um palacete, mas uma casa, sem trabalho, sem casa, a gente não tem honra, não tem, não tem mesmo, e tudo isso, eu vi, acontecer nesse país, então, o que eu posso dizer do PT, nesses 40 anos, né, diante de tantas coisas ruins, que aconteceram, o PT, foi o bem melhor, que a gente recebeu, e eu tenho, muita fé em Deus, de que, esse partido, ainda vai ter, muita gente, ainda que nem esteja, afiliado a ele, mas que se afine, com essas propostas, porque, nós podemos criar, na terra, ou o inferno, ou o céu, quem disse, que o céu, começa lá, não, o céu começa aqui, o inferno também, né, então, nós estamos, numa batalha, nós estamos, numa grande batalha, e é uma batalha espiritual, digo, é a luta, do bem contra o mal, e é verdade, que é a luta, do bem contra o mal, mas o bem, vai vencer, e já está vencendo, mesmo, que eles não queiram, como diz, o Lula, eu fecho dizendo, né, podem matar uma rosa, duas rosas, até três rosas, mas não impedirão a chegada da primavera, estamos aí. do bem contra a bomba, olha o mal, mas não nega. Obrigado.